Articulada pelo deputado Washington Quaquá, tarifa zero no transporte avança na Câmara. Na Comissão de Educação, ministro Camilo Santana afirma que não há interferência do governo Lula em questões do Enem. Líder da bancada do PT, o deputado Zeca Dirceu e a deputada Benedita da Silva lideraram Sessão Solene, que debate violência contra a mulher, na campanha 21 dias de ativismo. Piauí vai produzir hidrogênio verde, afirma deputado Merlong Solano. Deputado Hélder Salomão apresenta princípios para a reparação justa e integral das vítimas da barragem de Mariana. A lei de cotas é fundamental para a reconstrução do Brasil, afirma deputada Dandara. Emoção toma conta de homenagem a Zezé Ribeiro, na Câmara dos Deputados. Deputado Valmir Assunção comemora aprovação de urgência para projeto que torna o Dia da Consciência Negra feriado nacional. Bancada Negra celebra avanços em Sessão Solene que homenageia Dia da Consciência Negra. Orçamento na mão do povo. Relator do PPA, deputado Bongás, destaca o plano plurianual mais participativo da história. Saiba mais em ptnacâmara.org.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto